De um melhor corso, o Primeiro-Ministro com a vota P está cargando a responsabilidade final para o time de ministro com o Primeiro-Ministro da forma para governar com ele. E se um de ministro de seu gabinete falha, a responsabilidade final está cair para o Primeiro-Ministro. Pois, se um ministro de Justiça falha de atender com a criminalidade, o Primeiro-Ministro está obrigada a não tomar medidas contra o ministro aqui. Pois, está é, está cabeça de governo e finalmente responsável. Aceita reforma, participar. Pois, um de vocación está possível.